Bom dia, bom dia, hoje nós vamos fazer mais uma cervejinha, hoje nós vamos fazer uma para os amigos, eu lembro que eu falei para vocês que os caras pedem, e você acaba não tomando porra nenhuma da sua cerveja, então aí na última festa que a gente fez, aí os caras, pô, a gente podia rachar, falei, não, rachar não, vocês pagam a produção, eu produzo e tudo fica certo, aí eu vou botar isso para lavar umas garrafas hoje, para eles verem que é bom para tosse, ver que não é só tomar, que é facinho, só chegar e abrir geladinho, gostoso e tal, eu estou montando aqui o equipamento, na minha eterna saga de achar uma telinha adequada, eu acho que hoje nós vamos conseguir uma telinha adequada, eu comprei mais uma, dessa vez aí, uma de inox também, com a malha aberta, eles chamam de, ela é usada para arroz, então é uma tela de arroz, então acho que assim, a outra estava bacana, só que ainda passava muita coisa, muitas cascas, na hora que eu estava fazendo a colocação dos moldes, então o que eu estou fazendo, cara, eu estou deixando as duas, as duas tem uma malha grossa, não tão grossa, mas não tão fina, e eu acho que com essa utilização das duas, eu vou evitar que passe a matéria lá para baixo, para a tina da mostura, vamos testar mais uma vez, eu estou mudando um pouquinho a fórmula da receita, vou fazer uma aba para eles, que eles gostaram bastante, a cerveja aqui, cervejinha de entrada aí, os caras gostam, gostaram e tal, vou ter um probleminha na cor, porque eu tinha feito com o POA, eu uso o Beersmith, né, e eu tinha feito a composição da cerveja com o Chateau, da Castle Malt, o POA da Castle Malt, o EBCD é um pouquinho maior, e eu, então como eu queria reduzir um pouco a cor da APA, que eu estou fazendo, eu tinha reduzido a quantidade do cristal, que eu uso, que é um EBCD133, eu tinha reduzido um pouco a quantidade dele, para mudar um pouco a cor, para deixar um pouquinho mais clara, aí cheguei lá, cara, tinha só o Marisota, eu não me atentei que o EBCD é menor, mas tudo bem, é pouca coisa, eu não sei como é que vai ser, mas eu acho que vai ficar talvez mais claro do que eu gostaria, e eu também estou colocando dessa vez um pouco de carapios, que é para melhorar a retenção da espuma, vamos ver se resolve, aquilo que eu mais estava procurando na cerveja, que é o aroma, porque de sabor eu acho que ela está bem bacana, mas o aroma, eu vou colocar a Galaxy no final, bem no final, depois que acabar a fervura, antes de começar a fazer o Whirpo, eu vou jogar o Galaxy ali, para ele dar o... aí eu tinha colocado na fórmula 30 gramas, e o cara lá colocou 40, eu acabei conferindo, só conferi aqui em casa na hora que eu recebi as coisas aqui, que eu abri os negócios, e vou manter os 40, vamos ver o que vai dar, ou vai ficar uma pseudo abaípa, pelo menos no cheiro, ou vai ficar bacana, quem sabe, no erro a gente acerta, daqui a pouco os caras chegam aí, eu já estou montando aqui para acelerar o processo, mas daqui a pouco eles chegam aí, eles vão se encarregar da churrasqueira e acompanhar o processo, e eu vou ficar só aqui cuidando do negócio, tomando uma que eu não sou de ferro, vamos ver aí a Fórmula 1, ficou meio sem graça, faz muitos anos que eu não acompanho, depois do Senna eu perdi o pesão por isso aí, mas enquanto o povo não chega, para a gente ouvir a musiquinha, vamos ver na corrida aí, valeu, abraço, até mais. Vamos fumar, vamos fumar. Ó, a galera chegou, tá aí ó, os bebedor de cerveja, Cintia, Odate, o Beto, a Fernanda tá escondida ali, tem uma aranha aqui, cara. Ó lá, tem uma aranha, o cara tá falando, ó, isso aqui vai tudo para a internet, tá chegando aqui no... nós chegando a temperatura, os maltes estão ali, nós vamos adicionar os maltes, galera aqui dando suporte, só tomando cervejinha, comendo torresminho, beleza? Daqui a pouco a gente começa a produção da APA dos Amigos, ó o torresminho, ó o pedacinho de ataque cardíaco, ó, quem que vai a um pedacinho de ataque cardíaco aí, ó? Aí Matheus, ó meu problema com foco aí de novo, ó, meu camarada aí que acompanha os vídeos. Vamos lá. Ó, saindo a picanha aí, aí os caras. Ali, ó, chegou o papai, ó moço, dá um tchau aí pra nós aí, ó, você vai pro YouTube. O resto da turma tá toda aí, acabamos de fazer o teste do Yodo, o teste do Yodo, vocês não vão ver ali, mas tá falando que é o teste do Yodo. A cerveja vai ficar muito clara, eu bobeei lá no Lamas, no malte básico que eu tava usando, era o Kesto, o EBC dela é um pouquinho melhor, um pouquinho maior, e chegou lá, tinha o Marisota, eu gosto muito mais do Marisota, peguei o Marisota, não perdi a cor, e eu tinha tirado um pouco do pisau, pra poder justamente ficar mais claro. Então ela vai ficar parecendo uma laga na cor dela. Mas de resto a gente vai fazer uma cerveja boa. Quanto tempo, Beto, de cozimento aqui, duas horas e meia? Duas horas e quinze, duas horas e meia, Tom. Duas horas e quinze, duas horas e meia, na hora que começou o processo, na verdade, o aquecimento da água até agora, deu duas horas e quinze, o teste do Yodo deu ok, eu vou passar agora pro Mexalte, vou dar um ok aqui, passar pro Mexalte, e daqui a pouco a gente faz o restinho da lavagem, beleza? Valeu! Pode deixar que eu filme, porque eu sou um cara descoordenado, meus amigos lá do YouTube já sabem. Ó, agora nós vamos colocar o Columbus na técnica First World Hoping, ok? E vamos jogar o bicho aqui pra dar um amargor arredondado, tá tudo pronto aqui já, eliminamos o malte, a densidade ficou bacana, os caras não querem muito pesado, então vai ficar aí com cinco graus de álcool, vamos tocar em frente aqui. O Columbus First World Hoping. Tamo aqui, faltando três minutos pra terminar a abraçagem, bichona tá ali, não vai ficar tão clara como eu achei que ia ficar não, acho que ela vai ficar com a cor bacana, nós tiramos ali a amostra pra fazer a densidade, vai ficar bacana. Eu vou colocar agora no final, tô filmando, vou colocar aqui um Galaxy, 40 gramas de Galaxy agora, após a fervura, só pra dar aquele punch de aroma mesmo assim. O equipamento tá aqui já sanitizado, o esquemão lá que vocês já viram, pronto pra colocar lá pra dentro do fermentador, tá tudo no esquema aqui. Os caras aqui, todo mundo comentando de cinema, tá uma confusão danada aqui, pá, tamo prontos pra assistir a Euro, vamos ver lá a Islândia jogar hoje, na França, beleza? Já já a gente termina essa encrenca aí, ó, a bichona aí, vai dar uns 45 litros aí, eu acho aí, ou até mais. Acabou o serviço, a galera tá se despedindo aí, eu esqueci de filmar o resto que não dá tempo, esses caras ficam atrapalhando, mas a cerveja foi 1054, 1054 de densidade, depois eu ponho a foto lá no vídeo e vamos aqui no despedindo, tá lá no fermentador, a gente acha que foi uns 45 litros, 43, não vai fazer merda não, né Beto, não vai transbordar não, vamos não, vamos não, então tá bom, beleza então, vai Curitiba, 1 a 0 em cima do Flamengo, ihu, chupa Flamengo!